A rotina invertida de quem trabalha à noite merece ser recompensada. E é, por lei estão garantidos muitos benefícios para quem escolhe trocar o dia pela noite. Tudo para garantir um lugar no mercado de trabalho. Sushiman há 5 anos, Alexandre trabalha à noite. Nos 7 dias da semana, de 5 da tarde às 3 horas da madrugada, lá está ele. No restaurante, preparando comida japonesa. O trabalho exige dedicação. Afinal, são cerca de 10 horas de pé em um período que a maioria das pessoas dorme. O trabalho da gente é reconhecido, né? À noite a gente vê gente bonita. Reinaldo é dono deste restaurante e conta que, apesar das vantagens, nem todo mundo aguenta a rotina invertida. A gente nota que o pessoal começa muito entusiasmado, tem muita satisfação de estar começando um emprego novo, mas depois, no decorrer do tempo, o pessoal, a gente nota que vai desgastando, né? Tem problema familiar, às vezes, de trabalhar até muito tarde da noite. E além do cansaço, né? A pessoa tem que gostar mesmo de estar trabalhando à noite, né? E ter disposição de estar trabalhando à noite. O serviço é considerado noturno de 10 da noite às 5 horas da manhã. O funcionário que trabalha nesse horário tem direitos específicos garantidos por lei. Cada 52 minutos e 30 segundos de serviço equivalem a uma hora de trabalho. A hora noturna vale 20% a mais que a diurna. E o percentual deve integrar o salário do trabalhador para todos os efeitos legais. Benefício também nos casos de hora extra. O funcionário recebe pelo menos 50% a mais. Capital dos bares e botecos, Belo Horizonte é um grande mercado para quem está disposto a trabalhar à noite. Só no ramo de alimentação, que inclui restaurantes, cafeterias e barzinhos, são 12 mil estabelecimentos. Em média, cada um desses locais emprega seis pessoas. Maurício trabalha à noite há 15 anos e desenvolveu a receita do sucesso. Eu não durmo o dia inteiro. Eu trabalho à noite, eu assimilei bem esse negócio de trabalhar à noite e resolvi os meus problemas durante o dia. Então, eu durmo parte do dia, descanso no mínimo seis horas, é o suficiente para mim ter outra noite de trabalho boa. E depois dessas seis horas descansadas, eu tenho tempo para mim, para meus filhos, para meus irmãos, para meus pais. Receita aprovada por este chefe, que também é conselheiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Eu tenho certeza absoluta que o caminho é esse, o caminho é esse, a população está aumentando assim enormemente. E a falta de mão de obra, principalmente especializada para a barra e restaurante, é premente. Precisamos realmente de muita gente para atender a demanda dessas vagas. Pois é, e a rede de restaurante japonesa está com uma vaga para auxiliar de cozinha e duas para garçons. O horário de trabalho é a partir das cinco horas da tarde. Interessados devem entrar em contato pelo telefone 3564-2008 ou deixar o currículo no endereço. Rua Monteiro Lobato, 380, loja 12, no bairro Ouro Preto, região da Pampulha. E a casa de shows mostrada na reportagem recebe currículos pelo e-mail alambique.com.br. Segundo a administração, sempre há vagas para auxiliar de garçons. Não é preciso experiência. E também para garçons e seguranças com seis meses de experiência. O horário de trabalho é a partir das nove da noite.